E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 No último sábado, à tarde em Santo André, no ginásio municipal Pedro de la Antônia, o Santo André derrotou o Catanduva por 80 a 48 pela última partida do segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial. A classificação geral ficou assim. O líder é o Santo André com 15, em segundo ficaram o São José, terceiro o Basquete Vencesal, os dois com 12 pontos. Quarto, o Catanduva com 11, quinto, o São Bernardo com 10. Na próxima sexta-feira, 13 de novembro, às 8 horas da noite em Catanduva, no ginásio municipal Anuar Pachá, o Catanduva receberá o Santo André pela primeira partida da melhor de três pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial. E na terça-feira seguinte, 7 de novembro, às 8 horas da noite em Presidente Venceslau, no ginásio da Faculdade Uniesp, o Basquete Venceslau enfrentará o São José Basquetebal pela primeira partida da melhor de três pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial. Basquete Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 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 Campeonato Paulista 2017